Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Pagamentos Móveis, onde a gente fala de soluções sem pagamentos. Eu sou o Marinaldo Nogueira e no vídeo de hoje eu venho trazer para você uma novidade para você matar a sua curiosidade aí, que é a máquina de cartões PayLev na cor branca, né? Eles passaram a anunciar essa máquina de cartões, se eu não me engano, no meio desse mês para cá e muita gente está curiosa se ao comprar a máquina de cartões vai vir mesmo na cor branca. Eu digo para você que sim, porque eu já estou com a minha máquina de cartões PayLev aqui e eu pretendo mostrá-la para vocês, né? Fiz a compra no dia 25, comprei na parte da manhã, ali por volta de 10, 11 horas. Hoje, dia 30, eu recebi a máquina. Foram 5 dias corridos, mas a recomendação da PayLev dentro do site, quando você faz a compra, é que leva de 8 a 15 dias para entrega. Isso, considerando que você possa morar perto ou morar longe, então, dependendo da localidade, vai demorar menos ou mais. No meu caso aqui, o prazo foi antes do estimado, porque eu estou na capital paulista. Isso pode ter alguma influência, porque a PayLev está também sediada aqui nesta cidade, beleza? Começando a falar aqui da máquina de cartões, eu quero mostrar o envelope, como vem a máquina quando você compra, né? Este é o envelope, a caixa da máquina vem dentro e aqui nós temos a caixa da maquininha, né? Houve mudanças significativas aí na embalagem do produto, não só na cor da máquina, né? Você pode ver que agora tem a caixa no tom branco e tons mais azulados também. Isso diz respeito ao novo posicionamento da PayLev no mercado, com cores mais fortes, porém mais sobras também, né? Aqui nós temos a máquina de cartões PayLev, dentro da caixinha ainda, eu vou tirá-la aqui para você ver. É a mesma máquina de cartões que a PayLev oferece no site como PayLev+, né? Aquele mesmo modelo pretinho, o que houve de alteração aqui realmente foi só a cor, né? A gente consegue ver aí que tem estampada as bandeiras Visa e Mastercard. E agora a novidade na impressão aqui na máquina são as logomarcas aqui de PayLev e de Samar por se tratar de empresas do mesmo grupo, beleza? Essas empresas se fundiram em 2016 e de lá para cá elas vêm trabalhando meio que em parceria, eu diria assim, né? Cada uma no seu quadrado, ou seja, cada empresa vendendo o seu equipamento de aceitar pagamentos, né? Essa máquina PayLev+, é o modelo D150 da Pax, né? Eu já falo bastante dela aqui, inclusive nós temos aí um vídeo onde eu falo das oito principais máquinas de cartões neste modelo. Mostro elas para você no vídeo, se possível eu vou deixar aqui, aí você clica aí para poder olhar qual é o melhor leitor para você, né? Aqui nessa parte a gente tem por onde passar os cartões com chip, sendo estes os cartões que a PayLev passa, né? Somente cartões com chip, né? Quero mostrar para vocês aqui o cabo carregador que vem junto também, né? Manual da máquina, né? Dados técnicos fornecidos aí pelo fabricante, que o Transair é quem fabrica para a Pax aqui no Brasil. E aqui a gente tem o manual simples da máquina, a máquina é muito simples de se usar, né? Com instruções de uso da máquina aqui. E eu vou ler um pouquinho os dados técnicos da máquina aqui para você ter uma noção do que você vai levar para casa aí, né? O carregador é de 5 volts, ele vai funcionar tanto 110 como 220, né? No caso a máquina, ela tem 88 gramas de peso, pesa o mesmo que um sabonete aí, dependendo do sabonete, né? Vem com teclas de uso, três teclas de funções, botão liga-desliga, que é esse botão aqui. Esse botão, quando você tenta parear a máquina com o smartphone, você demora um pouco, ela dá uma... a chave dá uma travada para proteger o equipamento, né? Você clica de novo aqui rapidamente e você ativa a máquina para que você possa conectar ela aí na sua função Bluetooth, beleza? É isso que eu tinha para falar para vocês. Eu achei a máquina bastante interessante na sua cor, por não ter nenhuma máquina dessa na cor branco no mercado, né? Traz um diferencial importante. Essa máquina, ela vem condizer com pessoas que trabalham aí num segmento que quer transmitir mais higiene, limpeza, organização, né? E até combina, por exemplo, com profissionais da área de beleza, alguma coisa assim nesse sentido. Mas a máquina está à disposição para qualquer pessoa que tenha uma atividade comercial e precisa oferecer condições de pagamentos para os seus clientes, né? Eu quero dizer agora dados importantes sobre o uso da máquina de cartões PayLevel, que pode ser importante para você. Eu fiz uma colinha aqui, talvez você ainda não tenha essa máquina de cartões na cor preta e deseja ter essa máquina. Então, eu quero falar do preço normal dela, que é de R$118,80, um preço muito barato. Mas se você usar o link que eu vou deixar abaixo na descrição para você conhecer mais sobre a máquina e de repente você querer comprar, você tem desconto, né? Se você parcelar em 12 vezes no preço normal, é R$129,90, um preço muito baixo, né? Pode pagar em boleto bancário também. E o preço normal, aliás, o preço com desconto dessa máquina de cartões, R$112,80, 5% desconto aí, já é alguma coisa, né? E você vai pagar 12 parcelas de R$9,40 se você utilizar cartão de crédito para pagar, né? Ela passa cartões Visa, Visa Electro no débito, Mastercard, Maestro no débito, cartão Hipercard e vai passar o cartão Elo, né? Cartão bastante importante agora no mercado, também nas funções débito e crédito, né? Com relação a taxas, R$2,49, 2,49% de taxas para débito e no caso de crédito, 4,19%, né? Se você for fazer parcelamentos, nós temos a simulação de taxas nesse texto que eu vou deixar para você aqui embaixo. Você clica que você vai ver uma simulação para quando você fizer uma venda no parcelado. Quanto você pagaria se você fizesse parcelado aí para os seus clientes, né? Listei aqui o que eu considero ser vantagens desta máquina de cartões para você. Vamos começar com o preço, né? R$118,80 ou R$112,80, se você quiser o desconto que eu tenho como te passar, pagando R$9,40 por mês. O precinho daqueles. A máquina não tem anuidade, não tem taxa de adesão. Então, você pode comprar a máquina mesmo se você tiver restrição no CPF. E vamos supor aí que você não tem conta em banco, né? Você fala, ah, não posso ter uma máquina dessa. Pode sim. No caso da Payleven, pode porque você ao comprar a máquina, você solicita o cartão de crédito pré-pago deles. E toda vez que você fizer venda no equipamento, essas vendas são passadas para esse cartão, que você pode utilizar para fazer saques na rede banco 24 horas, compras em lojas físicas, você pode comprar em lojas virtuais e etc. Caso você tenha conta em banco, pode ser conta jurídica, pode ser conta pessoa física, mas é importante lembrar que quando você for comprar a máquina, vamos supor que você use o CPF para fazer o cadastro. Então, a conta que você vai utilizar lá para receber as suas vendas, tem que ser uma conta que seja ligada àquele CPF. No caso de pessoa jurídica, cadastrando a empresa, você tem que informar uma conta jurídica para você receber, né? A máquina Payleven está à disposição para pessoa física, pessoa jurídica, MEIs, pessoas que têm atividade comercial, estão começando aí a sua empreitada como empreendedor, e é uma boa opção para que você tenha acesso a um meio de pagamentos eficiente, seguro, para você receber com tranquilidade, né? Quero reforçar que os cartões Hipercard e Elo, que agora são aceitos na Payleven, eram uma solicitação antiga de quem compra a maquininha para aceitar cartão, porque muitas máquinas ainda não aceitam esse tipo de bandeira. O cartão Hipercard para o pessoal do Nordeste, o pessoal da região Sul do país é muito importante, porque lá tem muito essa bandeira de cartão, e o cartão Elo que tem crescido muito por todo o país, e muita gente tinha esse cartão e não tinha como usar. Agora tem como usar, e quem recebe o cartão tem a maquininha também para receber, tanto no crédito como no débito, beleza? Era isso que eu tinha para falar para vocês, mais uma vez eu peço a você que venha aqui na descrição do vídeo, acesse o link que eu vou deixar para você conhecer mais sobre esse equipamento, e caso seja do seu interesse, você pode aproveitar o desconto aí, para poder fazer a sua compra e receber aí cartões o mais rápido possível, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, vou pedir para dar aquele joinha que ajuda bastante. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite o momento, faça sua inscrição, assim você não perde nenhuma notificação de vídeos novos, assim como esse que acabou de sair, beleza? Sou o Marinaldo Nogueira, fico por aqui, grande abraço para você, e tchau, tchau!